Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Galerinha, antes desse vídeo estar iniciando eu gostaria de estar mandando salves Pois eu não tive tempo de estar mandando durante a gravação desse vídeo da força tática Então eu vou estar mandando salves agora, beleza? Pois quando eu tinha postado o vídeo da espinha eu estava gravando esse já e não tinha bastante gente comentada Agora já tem 130 comentários, então vamos começar com salves, beleza? Brasil Games, Crabs Gameplay, Matheus Loreto, Gustavo Gomes, Davi Silva, LumiGamer Extreme Play, está sempre comentando Diogo Nóbrega, Idelfonso José, Eduardo Oliveira, Valéria Cristina, ZB Games, BF Gameplays and Videos Gueguinho, eu acho que é esse o nome Guilherme, Samuel Sampaio, Michele Anteportan, Kauan, Youtube BR Um Mundo Bem Louco, Yuri Gamer, Tenente Natan, Erinalda Maria, Miguel Arcanjo Santos Silva Rafael TV, Rafael TV, JK Gamer, Erinalda Maria, Ana Paula Reis, Anderson Cordeiro, Igor Rocha, Victor Daniel Antônio Belucci, Stallone BR, hashtag 5K, Gabriel Pedro, on the vlog, OFC, canal sem nome Filho do Tinex, Alessandro Tudoro, Elisângela Tavares, Mexicana RP, meu parceiro Rafael PM Mods Games Kerbs Gameplays de novo Locão Anonymous Matheus Loreto de novo, eu acho que é Jonatas Pereira Vamos descendo Tevini NP Alisson Gameplays Meu grande parceiro aí, Alisson Gameplays Salve pra você, meu truta Cauã Gabriel Fernando do Cod Outro parceirão aí, Fernando do Cod Ainda fui errar logo o nome dele Francesco 43 Tá sempre comentando também João Vitor de Jesus Gamers 1000 Natan Castro Luan Android Lifestyle Games Jefferson Germano Cauã Rodrigues Vlogger Games Edu BS Matheus André Matheus Cândido João Leal, Isaac Soares Lucas Moreira Klaus 1.8 Chefe Presidente Trump Daniel Silva Rigo Rigo Cauã Youtube BR de novo Sata Games Canal Sem Noção Rafael Oliveira Rodrigo Junior Só Flashback Comédia Bidalfi Gamer Elisandro Lima Jonas Moreira William Oliveira Silva Lucas Pedroso Admir Costa Cardoso Gabriel Gragejano Grage... Gra... Grangeiro Meu Deus Ian Cornachione Tiago João Gabriel Souza Célio Moraes Tiago João Elisandro Lima Ivan Lucas Bruno José Viegas Gomes Vamos descendo Canal da Favela KVN Street Danilo Sagaz Vamos vendo Ian Junior Ian Junior de novo aqui Soldier 29 Vamos descendo Vamos descendo Fenix Gamer Filho do Tinex De novo Luke Mateus Chaves Paloma Lopes E Gustavo Então esses foram os salves Beleza galera É isso aí Vocês viram que estendeu bastante Então peço desculpa Desde já Se continuar tendo muito Muito salve Assim aí eu vou Diminuir um pouco Vou pegando uns 50 comentários Mais ou menos Beleza Então é isso aí Valeu Falou Abraço Até o próximo Salves E vamos lá Curtam o vídeo É nóis Tinex Gameplays Tamo de volta No GTA V E hoje Nosso patrulhamento Vai ser com a força Tática Com a SW4 Que vocês me pediram Beleza A SW4 Que tem as rodas Com os pretinhos Muito louca Do Tenente Almeida Skin do Jedrans Beleza E é isso aí Vão iniciar esse patrulhamento Em que é a PQRV Agora mais detalhes Do copom Deixa eu marcar aqui Um local Vamos subir Para esse lado Aqui Quero patrulhar Nesse QTH Que eu quero patrulhar Nós estamos aqui Bem longe Era mais fácil Eu vim por aqui Mas nós vamos passando Aqui por cima Nas quebradas Vamos fazer isso mesmo Deixa eu ver Se é isso aqui mesmo É vai por aqui mesmo Vamos Lá por aqueles Lá por essas casas Aqui em cima Quebrar as direita Aqui na próxima Nós vamos revezando Meu O GTS A gente está com muito Pluginho Opa Vamos deixar quieto Vamos deixar quieto Não vou atender Essa ocorrência não Só de boa Observando Só de boa Dando uma observada No movimento Jogar um pouco Aqui na lateral Que eu acho Que os carros Me ultrapassam Já estamos fazendo Uma fila Mas não vou aumentar A velocidade Não Vamos assim No patrulhamento Já estamos Observando Os movimentos Que acontecem ao redor Por enquanto Tudo tranquilo De novo 18 Nós temos um Oficio Que precisa de assistência Em Rockford Hills É isso Faz isso Mesmo Filha da mãe Veículo que passou Aqui está marcado Conspirando Vou abordar Não Vamos só no No QRV Aqui Só ocorrência De pinote Hoje eu não estou Para atender A ocorrência De pinote Com essa viatura Também não dá Para a gente correr Muito atrás De veículo Porque ela capota Fácil Até localizarmos O veículo Está começando A ficar de noite Também Vamos ver Se o cara O ultrapassa Para ultrapassar Dava Tranquilo Mas ele não quer O filha da Agora eu vou Atrasar Seu lado Estava com pressa Bom Vamos se aproximar Aqui do veículo Consegui deixar Minha viatura Em uma posição Agradável Vamos se aproximar Do indivíduo E aí senhora A senhora está Com algum problema De visão Alguma coisa assim A senhora chegou ali Encostou Bateu no meu veículo Na viatura Ali atrás Não viu Habilitação Da senhora Vamos checar Aqui galera Julia Rinson Foi Caramba Não foi Vamos de novo Julia Rinson Nossa Licença Inspirada Beleza Maravilha Vamos ver Se nós Localizamos Alguma coisa No veículo Dela Polarei De câmera Acho que é O negócio Da câmera Travel Philips Industrial Uma coisa Uma coisa Da empresa Um cartão Alguma coisa Assim Uma faca Uma faca Não é nada Demais Vamos pedir Para ela Sair do veículo É Desce do veículo Por gentileza É Vamos aqui Fazer o teste Parece que ela Está Alcoolizada Vamos fazer o teste Vou parar o trânsito Aqui para não ter risco Está soprando Ali já Alcool é zero Vamos Fazer outro teste De droga É isso Isso Vai Sopra aí Entregou Ali Cocaína Mari Joana Deu positivo Metafetamina Deu positivo Vamos agora É Revistar ela Vamos para cima Vamos revistar ela Aqui pessoal Revistar as pernas Aqui É Opa Uma arma Então nós já vamos Prender ela A senhora está sendo presa Colocar uma para trás Colocar a algema E agora Bom Chamei uma viatura Aqui para mim Buscar a moça Deixa eu vir para cá Para meus parceiros Não serem atropelados Liberar o trânsito O veículo também Vai ser guinchado Tá vindo a base móvel Veio a base móvel Era o que estava mais perto Para buscar A moça Vai para o carro O veículo aqui vai ser guinchado E aí galera Para vocês tanto queriam Que eu usasse mod de revista Fizemos um negócio Da hora agora Embarcar na viatura Nossa Derrubou o cara da moto Vamos continuar A nossa patrulha Enquanto nenhuma Só está caindo Essas ocorrências Tem que descobrir Qual que é Esse plugin Porque Está osso Vou tirar esse plugin Estou toda hora Jogando essa mesma Ocorrência Aqui Mas é feio Stop Já vi umas 10 vezes Essa QRU Assim Eu que jogo direto Já vi ela Uma parte Vez Aqui no meu jogo Quer ver? Olha Supermercado Aí é osso Tem que tirar Esse plugin É dirigindo sobre Influência Só dá Ocorrência De De Veículo Vou ficar parado No semáforo Não Vocês viram o tempo Que eu levei Ali Roger Dispatch Estamos En route Dispatch Dispatch Unite 1 Lincoln 18 Veículo da polícia Roubado E Haulwip Dispatch 245 Inscreva Dispatch Unite 1 Lincoln 18 Nós temos Um roubo No posto de combustível Ali na frente Já é nosso caminho Vai 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 Sai, 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 sai Sai, sai, sai Você parece incrível Quebra aqui Vamos seguir no GPS Ali Só não quero cair na rua Temos um criminoso Eu não vou resistir a resta. Em... Mirror Park. Perdeu! Perdeu! Estou na cena! Vamos lá Steve! É, cadê o cara? Morreu? Eita! Estou na cena! Que tal! Não, não. Para a viatura. É, joelho no chão. Chama a viatura para vir buscar esse cara. Vamos ver aqui, galera. Dentro do... Deixa ali desligar as firene da viatura. Que agora eu acho que estou sem parceiro nenhum. Vamos ver aqui se eu consigo checar o... É, estou sem nenhum. Vamos ver aqui se eu consigo checar o... O veículo. Vamos dar uma olhada aqui. Ae, vamos olhar aqui. Tem um corpo lá dentro. Enquanto isso, já vou chamar no IML. Dá uma vasculhada boa. Aqui no corpo do cara. Ver se tem algum canhão. Coisa desse tipo. É... Passageiro tem um negócio. Olha, o passaporte da Austrália. E nada interessante. IML já se encontra no QTH. IML já se encontra no QTH. Viatura de que veio buscar o cara. Já está ali ó. Vou dar uma olhada aqui dentro. Da loja. O atendente nem está aqui. É, tem gente morta aí dentro. Nossa. Nossa, velho. Ou sim. Felizmente um ali está morto. Dono da loja. Um está morto. Um ladrão também foi morto. Um ladrão também foi morto. E... Um ladrão também foi morto e... Dois indivíduos presos. Eu acho que dois ladrão mortos. Isso, foi dois ladrões mortos. Um que eu derrubei na hora que ele desceu. E o outro na hora que eu acertei dentro do carro. Sai dali, né? Vamos continuar nessa patrulha. Vamos ver aqui. Para onde nós vamos. É, vamos continuar por aqui ó. Deixa eu tirar essa marcação. Uma pessoa de faca. Me encosta ali. Está lá no parque. Está lá no parque com a... Com a faca na mão. Vamos encostar lá e ver a... Procedência da QRU. Nós temos um stabbing. Code 99, todas as unidades respondem. Opa, Code 99. Daí pelo que eu sei é... É brevidade. Opa! Nós temos um possível 148 em Maripark. Que bexiga aqui? Nem virem entrar nessas ocorrências aí, ó. Deixa eu checar o indivíduo aqui agora, galera. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu dar end aqui. Atenção, esse é o Dispatch. Nós estamos com o Código 4. Vamos ver o Código 4. Vamos ver o Código 4. Vamos ver o Código 4. O Código 5. É procurado da Justiça. Pode traçar os dedos aí. Também vou dar uma revistada nele, né? É... Seque. Isso é algo novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo soltar ele. Vai vir aí. Tem que revistar você antes de... É com dor de álcool, mas nós já vimos que ele é procurado a Justiça. Vamos aqui revistar ele. De costas pra mim, mão pra cima. Revistadinha eu lembro do GTA San André. É legal, né? Já fica mais real, né? Já tá melhor do que aquela revistada do... Do... Do GTA 5 com o LSPD. Que o cara só pega ali e abaixa. Igual ele revista os carros procurando algo. Beleza? Agora vamos... É... Levar ele pra viatura. Ó aqui as pernas andam, certo? E vão escorrer. É, escorrer ele não corre, mas... Já é melhor do que o LSPD. Vou colocar aqui, ó. Vamos chamar aqui uma viatura. Atenção, Unite 1, Lincoln 18. Cidadãos reportando um possível 484. Em... La Mesa. Deixar ele aqui. Enquanto a viatura vai pegar. E aí, Steve. Procurado da justiça. E aí, Steve. Beleza. Nossa, tá faltando um parceiro meu, hein. Tá faltando um parceiro meu, hein. Ó. O indivíduo procurado aí. Foi tirado de circulação. Porque desligou o farol, olha. Assim que pouco da manhã o jogo... Já marca o veículo. Pode ver o tanto de veículo que tem agora. Ó. Farol desligado. Por isso que o jogo tá marcando esses carros. Vamos. Nossa, velho. Você não viu uma ocorrência. Opa. 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 Rouba banco. Vai, 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 vai. Copy that. Moving right now. 10-4. Proceda com cautiously. Vamos lá, galera. Vamos consertar um roubo a banco nesse... Nesse momento. Vamos lá, vamos lá. O mais rápido possível. Tentar chegar nesse... Nesse QTH. Vamos apagar. Vamos, vamos, vamos. Banca aqui na frente já. Vai dar bastante lag agora, né? Por causa do... QRU. Junta muita viatura. Vamos encostar aqui. Deixa eu salvar meu veículo. Beleza, galera. Vamos falar agora aqui com o chefe aqui, ó. Vamos passar rapidão. Vamos passar rapidão. Não, vamo matar todo mundo. Tem oito reféns. Tem oito reféns. Tem oito reféns. Equipe Alpha tá lá naquela porta. Ok. Vamos fazer isso. Também, você quer a equipe de tec de matar o alarme? Sim, definitivamente. Eu não consigo ouvir. Equipe de tec. Boa sorte, oficial. Vamos... Copy isso, senhor. Vamos lá. É, eu vou pegar 12. Porque... É, os caras vai querer sair, certeza. Viu? Viu? Viu, viu, viu? Viu, viu, viu. Nossa, o cara aqui já saiu pra... Ele não dá, time, eu sou só um. Nossa... Cadê? Tem cara aqui, eu não sei não. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Qual tela este dia? Qual tela? Não é assim não. Vamo. Até agora nenhum refém. Vamo. 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 Vamo! 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 Bom até agora conseguimos soltar todo mundo, deixa eu ver se eu solto esse daqui, vai, vai, Me acalmou, meu cês me da cor, fila da mãe, vai, 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 bosta, Pow, deixa eu me sentar! Caso estou slaves, Morreu dois, galera, Cês viram que eu tinha soltado ali, mas isso aqui, Felizmente dois tombou, Passou na frente do tiro, Vai, 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 vai. Sai, sai, sai que vocês não sabem. Vocês não sabem agir. Vai, desce, desce, desce. Por que você não me derrubar? Você assalto! Nossa! Vai, mata ele! Caramba, os caras saíram de lá de dentro, velho. Deixa eu tirar esse refém daqui. Não sei como esse policial não morreu, velho. Ah, morreu! Olha lá, explodiu bem na cara dele, velho. Estamos com bastante munição com a das armas. Dos ladrão. Vamos subir. Tem refém pra soltar ali em cima. Nossa, velho. Vamos ver aqui. Não passa. Vamos descer. Eu acho que tem mais reféns por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Te vi, safado. Te vi. Vai, levanta. Nossa! Sai de perto do refém. Oh, não! Cadê a doze? Tomei. Tomou. Já bugou minha doze. Nossa, é. Bugou minha doze, velho. Tô com medo de parar pra soltar essa moça. E vim os ladrão de lado de dentro daquela ali. Que ali com certeza vai ter mais alguém. Vai, vaza, 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 vaza. Cadê? Vai, moça. Vaza fora daqui. Bora, vazou? Bom, com a doze bugada ou não, nós vamos assim mesmo. Vamos ver as mãos pra cima ali. Vai, vai. Tenta soltar essa daqui. Vai, vai. Tenta soltar essa daqui. Provavelmente é a gerente. Beleza, aqui não tem ninguém. Vamos, Steve. Vai lá pra baixo. Vou pular daqui mesmo. Vai, vai, vai. Eu acho que já era QTA. Só morreu dois. Um eu não vi morrendo. E um eu vi porque... Ele cruzou ali na frente dos tipos. Foi esse daqui, ó. Que tá caindo no chão. Fora isso, foi tranquilo. Vamos ver aqui o que que vai dar. Seis de seis, beleza. Boa, galera. Conseguimos aqui conter. É... Foi bem difícil a ação aí. Nós dessa vez fomos um pouco mais perto. Ficamos de fora esperando eles ir saindo. Eles foram saindo, nós fomos eliminando cada um deles. Infelizmente dois morreram. Lá, Capitão. Lá, Capitão. Obrigado por Deus que ele trouxe isso tudo para um fim. Sim, eu estava meio hectico ali. Eu vou enviar o reportamento de operação. Boa trabalho hoje, Oficio. É, estou um pouco ferido, galera. Dá pra ver. Estou fazendo meu trabalho, senhor. Estou fazendo meu serviço, senhor. Beleza, galera. Finalizamos a ocorrência. Agora é só a gente reportar aqui pro Copom que a ocorrência acabou. Vou embarcar na minha viatura aqui. E bom, galera. Assim nós vamos finalizando o vídeo com a força tática. Espero que vocês tenham curtido. Nossa, só do tanto de corpo. Se vocês curtiram, não esquece de estar deixando o like. E está se inscrevendo no canal. Beleza, galera? E é isso aí. Valeu, falou. Abraços e até o próximo vídeo. E... Fui!